Mais uma aqui, Caião, qual que é o significado de átrio interior descrito no livro de Ezequiel, ali pelo capítulo 44? Onde ele é levado a águas profundas? Aquele episódio todo de Ezequiel, desde a construção do tempo de Ezequiel e até chegar ali ao capítulo 47, onde do altar do templo fluem águas que escorrem e escorrem que vão curando toda aquela região desértica, abaixo do templo, ali na frente do Jardim do Getsemane, Braulio, onde você já esteve comigo, tem um vale, chamado Vale do Cedrón. Então se diz que as águas entrariam no Vale do Cedrón, correriam, entrariam no deserto da Judéia, nos vades, nos vales, lugares que eu já te levei, não sei se você vai lembrar, até chegar lá embaixo na planície do Jordão, encontrar com o Rio Jordão, e o Rio Jordão ficaria cheio de vida e de peixe. E é ele que alimenta o mar morto, que é morto, porque tem mais sal do que qualquer coisa. Hoje em dia tem quase 40% de sal no mar morto, porque ele está evaporando, então a quantidade de sal só está aumentando, ele está cada vez mais morto. E a flutuabilidade cada vez mais intensa. Então o texto diz que essas águas purificadoras entrariam no mar morto, que ficaria cheio de peixes e que nas suas margens cresceriam palmeiras. Onde quer que essas águas passassem, as palmeiras explodiriam, porque a palmeira é a árvore mais resistente daquela região. Inclusive os oásis, o que cresce nos oásis são as palmeiras. As palmeiras. Sobretudo. Então aquilo ali tudo é simbólico, é claro. A prova de que é simbólico é que a partir do capítulo 40, Ezequiel descreve um templo que cresce para dentro. Se você escrever aí, Braulio, o templo que cresce para dentro... A gente pode escrever. No portal. Primeiro no portal, porque a primeira coisa que eu escrevi foi um texto. O templo que cresce para dentro. Vocês vão encontrar a descrição minuciosa disso aí. Como aquele templo não é construível. Ele vai crescendo para uma dimensão interior. Quanto mais você se aprofunda no templo, há o templo que cresce para dentro. Aqui. O templo só construível no coração. É uma outra afirmação aqui adiante. E acerca da mesma coisa eu já falei dezenas de vezes. Física quântica e o templo que cresce para dentro. E no portal você vai achar outras coisas. Vinculadas à mesma questão. Então, quando se trata do templo, é o templo inconstruível. Porque não tem arquitetura nesse mundo que possa edificá-lo. Tanto é que ele nunca foi edificado. Nem por Herodes o grande, que construiu aquele grande templo. Foi a grande segunda construção, chamada de segundo templo. Sucedeu o templo de Salomão e superou o templo de Salomão. Na sua glória, na sua magnitude. Pois bem, não foi construível o templo de Ezequiel. Porque ele não é construível. Ele é construível como um conceito de física quântica. Mas não como algo a ser edificado lá de fora. E Jesus pega isso no capítulo 47, conforme ele diz em João 7. Eu já falei isso tanto que eu nem aguento mais. Em João 7, ele diz que quem tem sede, no último dia da festa dos tabernáculos, que aconteceu agora, quem tem sede, ele diz, vem a mim e beba. Pois quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água-viva. Sim. E aí o texto lá de João 7 diz, ele assim falou por causa do Espírito Santo que haveriam de receber os que nele crescem. E Jesus disse, aquele que crê em mim, naquele texto de João 7, como diz a escritura? Que escritura? Você vê que a escritura é a escritura de Ezequiel. Veja aí, a escritura é a de Ezequiel. É o que está mencionado aqui, ele está se referindo àquilo que Ezequiel tinha falado. Das águas-vivas. E ele diz que ele, Jesus, é aquele templo não construível. Quem crê em mim, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água-viva. Onde é que a escritura diz isso? Em Ezequiel 47, 1. Ele está dizendo, eu sou o cumprimento. Agora, eu também já cansei de explicar que naquele dia, o sacerdote descia, era o dia da festa, dos tabernáculos, para cumprir a profecia de Ezequiel arquetipicamente. Ele ia no poço de Siloé, pegava um bocado de água num cântaro de ouro, derramava ao lado do altar do templo. Quando ele derramou e a água escorreu, Jesus ficou em pé e disse, quem tem sede, venha a mim e deba. Pois, como diz a escritura, do seu interior fluirão rios de água-viva. Ou seja, ele estava dizendo que ele era o templo não construível de Ezequiel, era um templo que crescia para dentro, como é o templo e o altar do meu ser. E o átrio não é um lugar físico. No máximo, o átrio é um crescimento. O átrio é o lugar onde todo mundo fica, mais ou menos, na observação. É um lugar de estada e o convite é para que se cresça. Lá em Ezequiel, se vai entrando, 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 cada vez mais profundamente naquele templo. Assim como em mim, as coisas vão crescendo, 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 crescendo. E Jesus diz que eu, assim como ele, é a fonte de água-viva, ele diz que eu também sou. Aquele que crer em mim, do seu interior, fluirão chafarizes dessa água da vida. Eu sou o cumprimento. Jesus é o cumprimento maior. Eu sou o cumprimento secundário de Ezequiel 47. Eu sou a edificação do templo de Ezequiel 40, desse templo que cresce para dentro. E quem não estiver compreendendo tudo, leia, por favor, aí no portal Caio Fábio, o templo que cresce para dentro. Para vocês entenderem, tem algumas referências a esse respeito. E no YouTube, eu não sei se você chegou a ver, o templo que cresce para dentro. Vou pegar aqui agora, Caio. Por favor, eu falei muito, quando eu disse eu falei já muito sobre isso, geralmente essas coisas estão todas apenas no YouTube, ou quase sempre só no YouTube. Então vamos ver aqui, o templo que cresce para dentro. Por favor, para a gente ganhar tempo. Não, agora já nem dá mais tempo. Acabou. Eu estou aqui na aflição do templo. Catedral, catedral que cresce para dentro. A grande construção de nossa vida não é para fora. O verdadeiro culto é no templo, é na vida. Não é no templo. A ênfase no templo como lugar de adoração, é tudo para dentro, não é para fora. Podia subir mais aqui, Braulim? Já foi. Por favor. De uma vez por todas, entendam. Jesus matou o templo. O templo é ele, o templo sou eu. E foi bem. Tem aí coisa beça sobre isso para vocês todos aproveitarem. Dá para a gente aproveitar? Tchau. Tchau. Tchau.